Hoje a aula de História da professora Elisandra vai ser substituída por mim, professora Sandra. Vem comigo, segundo ano! Preparei a revisão para avaliação. Na próxima segunda-feira será a prova bimestal de História. Então eu preparei uma revisão, mais ou menos, sobre todos os conteúdos vistos até aqui. O primeiro deles é convidar vocês a observar essa imagem. Essa imagem é o casarão colonial da cidade de Mariana, Minas Gerais. Quando você vê essa palavra casarão colonial, casarão é o aumentativo de casa, quer dizer que a casa é grande. Colonial já está dizendo, no período que o Brasil era colônia, era mandado por Portugal. Essa casa fica na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, no nosso Brasil. Essa edificação foi construída há muito tempo ou nos dias de hoje? O que vocês acham? Ela tem alguma característica que justifique essa resposta? Ela parece com as casas de hoje? Ou ela parece mais com as casas de antigamente? Essa edificação foi construída há muito tempo e é diferente das atuais. Ela possui muitas janelas na fachada, tem um espaço para a porta de entrada principal, é alta e apresenta um enfeite no centro e acima. Agora eu vou mostrar a vocês alguns objetos. Eu quero que vocês me indiquem quem é que é do presente, hoje, e o que é que é do passado. Esse aqui é um telefone. Esse telefone é antigo ou atual? Antigo, né? Esse outro telefone é atual, parecido com o que vocês usam hoje no dia a dia. Esse é um notebook. É atual, é o aparelho que eu estou usando para fazer essa aula para vocês. E essa é a datilografia, a máquina de datilografar, de escrever à mão. A máquina, aliás, está aqui o teclado, bem diferente do teclado do computador e do celular. E colocava o papel aqui, colocava uma fita, pressava, te batia nas teclas com bem muita força, a letra batia lá no papel e deixava a marca. Então, quem é que é antigo? O telefone e a máquina de datilografia. Quem é que é atual? O celular e o notebook. Do meu lado esquerdo tem quatro palavras, do direito tem passado e presente. O bonde, metrô, carro, liteira. São instrumentos usados no presente e no passado. O bonde é presente ou passado? O metrô, presente ou passado? O carro, presente ou passado? Liteira, presente ou passado? O bonde é do passado, o metrô é do presente, o carro é do presente e a liteira é do passado. O bonde, pessoal, e a liteira. Os dois instrumentos, os dois transportes aí, que são mais antigas do passado. O bonde andava na linha de ferro, parecia do trem. E a liteira é essa daqui, que está do meu lado esquerdo. Uma liteira é uma cadeira portátil, aberta ou fechada, suportada por duas varas laterais. Essas varinhas aqui. As liteiras usadas no Oriente são geralmente designadas como palanquinhas, termo que por vezes também se aplica aos respectivos carregadores humanos. É transportada por dois liteireiros ou dois animais, um à frente e outro atrás. Essa aqui, pessoal, fica essas duas varinhas aqui para as pessoas pegarem e levarem. Geralmente no Brasil era usado para carregar os ricos, os donos dos escravos. Carregada por escravos. Agora vamos para os alimentos. O que vocês aprenderam sobre a alimentação de origem indígena? Beiju, tapioca, quindim, azeite de dendê ou mandioca? Aqui tem dois que são de origem indígenas. O beiju e a tapioca e a mandioca. Produto feito pela indústria. Você sabe que tem o produto natural, aquele que não é modificado, e tem o produto industrializado, que a indústria pega e modifica, acrescenta alguma coisa. Laranja lima, alface lisa, biscoito recheado ou manga rosa? Quem é que vocês acham que é industrializado? Quem é? Biscoito recheado. Muito bem. Agronegócio. O que é o agronegócio? É a junção de inúmeras atividades que envolvem de forma direta ou indireta toda a cadeia produtiva, agrícola ou pecuária. Então, a arte de produzir alguma coisa na agricultura, na pecuária, na criação de animais, é chamada de agronegócio. No agronegócio, o cultivo é feito em grandes propriedades. Na agricultura familiar, se cultiva alimentos em pequenas propriedades. Então, tem dois tipos de agricultura. O agronegócio, que é um negócio grande, que envolve uma cadeia bem maior de produção. E a agricultura familiar, que é a nossa, da nossa região, onde o agricultor planta o passadinho para colher o feijão e o milho para comer e para guardar. Essa foto, vocês viram em umas aulas anteriores ou avaliações. E ela foi questionada. Ela é uma foto presente ou passado? O que é que identifica o tempo dessa foto? O que é que vocês acham? Será que o que determina o tempo é essa escada, ou é a parede, o quadro na parede, ou é as flores aqui no chão, ou é as roupas, os penteados, a fisionomia das pessoas. As fotos são fontes de informações sobre as histórias das famílias, das pessoas, dos acontecimentos, da época em que foi tirada. Observe na imagem acima como eram as roupas e os penteados, na época em que a foto foi tirada, e compare com a época atual. Vocês veem por aí, nas novenas, nas missas, nas novelas, pessoas com roupas desse jeito hoje? Não, né pessoal? Essa foto é antiga. Muito antigamente, em alguns locais, como na Roma Antiga, era comum o homem ser o chefe da família, e as outras pessoas desse grupo dependendo dele e de seus bens para sobreviver. Mas hoje em dia, as famílias não são todas assim. Vocês concordam? As famílias são formadas por pessoas de diferentes origens, portanto, têm costume diferente. Antigamente, as mulheres das famílias ricas eram educadas para cuidar da casa e dos filhos, enquanto as mulheres pobres, além disso, trabalhavam fora, como operária, costureira, balconista, empregada doméstica. As práticas e os papéis sociais que as mulheres exerciam no passado, evidenciam a diferença entre as classes sociais. Quais são as classes sociais? Os ricos e os pobres. As mulheres ricas já tinham a cultura de só cuidar da casa e dos filhos, enquanto as mulheres pobres tinham que cuidar da casa e dos filhos e ainda trabalhar fora. Hoje, pessoal, a diferença existe, mas a maioria das famílias hoje do Brasil, elas sobrevivem, as mulheres é quem ganha o dinheiro para sobreviventes, são as chefes de família. Grande parte dessas famílias hoje em dia é gerenciada por mulheres. Os seres humanos passam por diferentes fases na vida. O bebê nasce, cresce, vai para a adolescência, depois fica adulto, envelhece e morre. O corpo passa por várias mudanças, o comportamento também muda e o adolescente passa a agir com mais independência, crescendo, né? Agora, um documento que foi mostrado, falado muito de documento nas aulas de história. Esse aqui é o cartão de vacina, mas foi mostrado outro, certidão de nascimento, identidade, CPF, RG, que é a carteira de identidade, como a gente chama, né? A carteira de vacinação, sempre que vai ao posto de saúde, a enfermeira verifica os registros na carteira para ver se ele tomou todas as vacinas. Inclusive, aproveitar, pessoal, para dizer que no Brasil, no Ceará, por conta da pandemia, muitas famílias estão deixando de levar seus filhos ao posto para tomar vacina. E a imunização de outras doenças também é muito importante. Pergunte seu pai, sua mãe, se seu cartão está em dias. Olha, uma bebê aqui de plástico. No nosso dia a dia, usamos objetos feitos de materiais naturais, como o algodão, a lã, a argila, entre outros, e de materiais artificiais, como o plástico, o vidro e o papel. Alguém lembra aí? Já viu boneca de pano, quando a gente não podia comprar boneca de plástico? Cada família tem uma rotina, isto é, organiza seus horários, suas atividades diárias de diferentes formas. Na sua família, quais são as atividades que você faz durante o dia? Desde a hora que se levanta até a hora do jantar? Todas as famílias têm as mesmas histórias? Os mesmos costumes e os mesmos gostos? Claro que não, né pessoal? As festas, a organização da casa, as brincadeiras são as mesmas. Cada família tem a sua rotina. Tem família que educa as crianças a ajudar na participação das atividades, o marido ajuda. Outras, as famílias, tem família que só tem pai, tem família que só tem mãe, filhos. Tem família que mora pai, mãe, filho, vô e vó, tio e prima, etc. Então, a revisão termina aqui, próxima semana tem prova. Tchau, até lá.